E aí, amor, você gosta, né? É, ele igual... Olha como é que ele tá todo feliz. Não, vida, que é perigoso. Que que? Ele quer que você ultrapasse. É meio perigoso. Agora, seu pedido é uma ordem. Não, amor, não faz isso. Nossa, as montanhas de Minas Gerais. E tá fresquinho, né, Mundozinho? É frio, velho. Não tá. É tão pouquinho. É aquele de... Olha! Olha, que lindo! Você tá doida! Nossa! Olha, armazém de Minas, pastelaria. Olha, gente, é lindo demais aqui. Eu sempre falo que é o lugar mais lindo que eu já fui. Esse aqui é, meu? Alguma vitrine de segura? Não, sim. É porque você vai dirigindo, amor. Aí não tem... Não tem como prestar muita atenção. Olha, esse local aqui, a gente já teve uma parada uma vez e tirou umas fotos. Também da hora. Depois, no retorno, se tiver cedo e tal, a gente vai dar uma parada aqui pra tá fazendo umas fotos. É melhor fazer aos poucos, não? Olha lá de fundo, olha. Só que o marido corre, sabe? Um oito. Aí... O chicote tá caindo. Alta rotação. Vamos fazer o outro, né, amor? Você tá doido! Você tá doido! Vambora! Tá gostando? Ixi, muito! Viu? É pura emoção. É mais! Tem o ar tão frio! O ar tão bom, fresquinho! Muito bom! Quer parar aqui, amor? Ah, você que sabe! Você quer parar aí? Não sei. Pode ser! É, tem aquele... Ou quer passar na volta? Na volta a gente passa correndo, né, amor? Mas não vai voltar a saber. Você quer passar aqui, quer tirar foto? Não, a gente vai dar uma parada aqui pra tirar umas fogos. Opa! Ciririma! Ó, a gente vai desligar. Tchau, tchau!